Oral Unic Oral Unic Oral Sim Sua referência em plantes dentários Verde flora e garden flora Floricultura e paisagismo Agricultor Aqui tem apoio para o seu agronegócio com plano Safra Com nosso atendimento próximo e especializado Você pode fazer mais e crescer com a gente Juntos vamos encontrar as melhores soluções para O custeio do ciclo produtivo das suas atividades agropecuárias Investir e inovar na sua capacidade de produção Ampliar suas atividades e reduzir custos Facilitar a conservação da sua produção para comercializar nas melhores condições de mercado Aprimorar a industrialização dos seus produtos Adquirindo maquinário, infraestrutura, insumos e muito mais Os recursos já estão disponíveis para você aproveitar Conte conosco e faça mais com o plano Safra Fale com o seu gerente Se crede, gente que coopera, cresce Começa agora pela Cultura FM e TVCHD RCN Negócios com André Milton Bom dia, esse é o nosso RCN Negócios pela Cultura FM e TVCHD Hoje eu recebo o Carlos Guimarães Carlos é um dos mantenedores do ângulo Três Lagoas Carlos, obrigado por estar comigo aqui hoje Obrigado pelo convite Um bom dia para o senhor doutor aí Bom dia para quem nos ouve e nos assiste O Carlos, você é de Aracatuba, né? E grande parte da sua vida profissional foi longe aqui da região, né? Conta um pouquinho para a gente Bom, eu me formei em Aracatuba, tecnologia da informação E fui para São Paulo Trabalhei 18 anos na Universidade Federal de São Paulo Na área de tecnologia, parte administrativa E tive muito contato com a área acadêmica lá, né? Da Universidade Federal de São Paulo A gente trabalhava de forma integrada e Foi aí que eu tive um pouco do conhecimento da área da educação, hein? Sempre ali acompanhando a turma de perto Parte pedagógica, parte estrutura Você foi aprendendo ali, ele foi tua escola Sim, sempre foi Porque a gente sempre tinha uma ligação dessa área administrativa Com a área acadêmica, a área financeira Então a gente tinha que fazer uma integração de todos os sistemas aí Nesse trabalho conjunto, né? Bom, aí você tinha uma carreira estabilizada De certa forma, mais tranquila um pouco Nunca é tranquilo, né, Carlos? Mais perto do que é ser um empresário empreendedor Aí do dia pra noite você deixa de ser funcionário e vir empreendedor, né? Como é que foi isso pra você? Como é que foi a notícia de que isso aconteceria? É, depois de 18 anos de universidade Eu recebi o convite do meu sócio, o Walter Que tem uma escola em Aracatuba também E com a oportunidade de que a gente pudesse abrir uma escola aqui, né? Ele recebeu um convite da ex-prefeita e de uma procuradora aqui Solicitando a possibilidade de que a gente pudesse abrir a escola E aí a gente verificou junto com a direção do sistema em São Paulo E verificou que era viável, a cidade tinha potencial pra isso E aí a gente encarou o desafio Isso era 2014, 2015, né? A cidade tava bombando até por conta da UFN3 Tava pra finalizar, mas ela ainda tava aquecida, né? Só depois ali que a gente viu a queda da UFN3 Mas a cidade tava bem falada por aí Tava bem falada Inclusive tinha um reportagem que era uma das cinco melhores cidades Pra se trabalhar no Brasil Então a gente resolveu apostar nisso Foi um processo corrido Porque nós tivemos aí quatro meses pra preparar praticamente a escola Pra começar a operar no ano de 2015 E sair dessa vida de funcionário pra virar empresário Como é que é isso? Que dica que você pode dar pra turma aí? Muita gente tem essa vontade, né, Carlos? Acha que vai ser mais tranquilo, mais sossegado Não é bem assim, né? Não, não é bem assim A experiência é uma experiência diferente O vigor pra trabalhar, a motivação pra trabalhar é totalmente diferente Você trabalhar naquilo que é seu Você trabalha muito mais A carga de trabalho é muito maior Você chega a trabalhar 12, 14 horas por dia, se não mais Só que você tem um cansaço Mas não é um cansaço mental Ele é prazeroso Mas a determinação pra que o negócio dê certo é imprescindível É, você tá construindo algo que é seu, né? Você tá ali Você sabe que aquilo vai ter um resultado Você tá plantando, né? Diferente talvez de quando a cabeça de você é um funcionário Que você tem que cumprir aquelas horas de trabalho, né? Mas nem sempre você tá plantando algo pra você É, acho que a cabeça é essa, né? É, ainda mais um processo de construção de uma escola Ele é um processo que ele tem um tempo de maturação Pelo menos 5 anos de maturação E é um trabalho que é um trabalho de conquista Você precisa mostrar pra família que aquela escola atinge Aquela necessidade que o pai vem procurar com relação ao ensino do aluno Então é um trabalho de formiguinha Você tem que ir ano a ano Você tem que ir construindo pra que você possa crescer É, e convencer o pessoal a tirar de uma escola Ou sair, mudar o sistema de ensino Pra uma ideia nova, pra uma proposta nova Talvez seja também um grande desafio no começo, né, Carlos? Sim Carlos, vocês chegaram a crescer muito rapidamente, né? Eu costumo falar que Três Lagoas não é pra amador Não, não é Como é que foram as principais dificuldades que vocês encontraram aqui? A nossa maior dificuldade é a contratação de profissional Principalmente o professor, né? A exigência e a qualificação que a gente precisa Pra que a gente possa trabalhar com o nosso material Ela é um pouco mais exigida Vamos dizer assim, né? Então o nosso processo seletivo também é bem complexo E a gente percebe que aqui na cidade A gente tem um pouco de dificuldade com relação a isso, né? Tanto é que a maioria dos professores nossos Vem de outras cidades Até porque nós vamos falar um pouco disso mais pra frente Mas é um professor que tem que falar essa língua do jovem Tem que ser alguém que tá ligado a esse grande objetivo hoje Que é saber como fazer pra acessar o ensino superior, né? Não vamos falar disso, mas esse talvez seja o grande desafio, né? É, o professor tem que ter brilho no olho, né? E tá engajado realmente em passar o conhecimento pro aluno, né? Esse é o diferencial que faz uma escola crescer E com certeza também implantar uma cultura Querendo ou não, é uma competitividade Você disputar vestibulares, acessar o ensino superior E você implantar uma cultura de ter isso no aluno daqui Porque sempre o aluno daqui ou ele tinha as escolas daqui Mas muitos também saíam pra poder se fortalecer em escolas fora daqui Então você também ajudar a implantar essa cultura Deve ter sido um desafio também É, o maior desafio que a gente encontrou É que tradicionalmente as famílias mandavam no ensino médio Os alunos pra estudar fora Então esse foi um desafio grande que a gente teve Que é mostrar pros pais que havia competência da escola aqui Pra que o pai não precisasse tirar o aluno tão cedo Dentro do ambiente familiar Então esse foi o nosso maior desafio E pouco a pouco a gente tá conseguindo mostrar Com os resultados que a gente tá tendo Nos principais vestibulares e no Enem Que é viável manter o filho dentro de casa Porque ele junto da família Ele não tem outras preocupações A não ser simplesmente fazer O que ele precisa, que é estudar Bom, 2015 vocês começaram Eu anotei aqui, você me passou alguns dados Vocês começaram com 106 alunos No ano seguinte vocês foram pra 200 Depois vocês foram pra 274 299 em 2018 Depois pra 367 E 2020 vocês tiveram 490 matrículas Eu imagino que superou as expectativas Mas onde é que esse negócio vai chegar Bom, a nossa ideia é continuar crescendo Inclusive com o prédio novo Que foi inaugurado esse ano E infelizmente a gente não conseguiu tirar proveito dele Devido ao cenário de pandemia desse ano Mas a ideia é que a gente continue crescendo E agora com todos os segmentos A gente poder oferecer pra população Um ensino de qualidade Desde um aninho até o pré-vestibular E tem uma meta Por exemplo, dobrar o número de alunos Onde a gente vai chegar? A meta nossa pra essa escola nova É que a gente possa pelo menos dobrar o número de alunos A escola foi construída e preparada Pra poder dobrar o número de alunos Vocês focaram só ensino médio e pré-vestibular Ou hoje vocês tem a cadeia inteira? Hoje a gente tem desde ensino infantil Até o pré-vestibular A gente atende desde um aninho Até aquele aluno que já saiu do terceiro ano Do ensino médio e quer entrar numa boa faculdade Então diz o pecuarista aqui De uma manaca do cano Exatamente E não deu pra aproveitar ainda a estrutura dessa escola nova Que nasceu já pra ser uma escola mesmo A construção foi pensada por uma escola É, a construção foi feita Com um escritório de arquitetura renomado aqui da cidade Pensando num ambiente de escola mesmo Tanto é que se você fosse utilizar ela Pra qualquer outra função Teriam que fazer inúmeras adaptações É uma estrutura de escola Legal Carlos é o seguinte Eu sou neto Sou filho, sou neto, sobrinho de professor Eu te contei isso A principal matéria-prima da educação É o professor Educação virou uma grande preparação Pro acesso ao ensino superior O professor hoje tem que estar engajado Nesses objetivos Mas também falar a linguagem do jovem de hoje Essa realmente é uma das chaves do negócio? Essa é realmente uma chave do negócio O professor tem que ter aquele Aquele feeling de conseguir conquistar o aluno E conseguir usar uma linguagem Que o aluno entenda aquilo que está sendo transmitido Pra ele, né E eu acho que a gente tem conseguido avançar Bem nisso daí, né Inclusive nos resultados de vestibulares E resultado do Enem E a escola hoje Ela é a oitava escola Dentro do estado de São Paulo Desculpa, estado de São Paulo não Do Mato Grosso do Sul Vocês me perdoem Com quatro anos de ensino médio Com o terceiro ano do ensino médio Então é uma conquista que Deixa a gente muito feliz E motivado ainda Pra continuar galgando mais Mais posições aí dentro do ranking do Enem Por isso que você me falava Que não é um profissional tão fácil de encontrar, né Porque além de ele estar sempre tendo que Estar adaptado à linguagem desse jovem Ele tem que estar focado nesse grande objetivo Que é acessar o ensino superior Por exemplo, nesse caso Mas também tem outro perfil Que é o ensino infantil Que é outro tipo de professor, não é isso? Exatamente O ensino infantil ainda tem que ter Aquele cuidado com a criança E já começar a passar o conhecimento pra ele Seja de forma lúdica Ou seja de forma psicomotora A gente já precisa começar a trabalhar isso Com a criança desde pequena E os professores que vocês têm hoje Que trazer de fora Eles já têm uma vivência nesse No sistema e na bandeira É isso? Sim Os professores que nos atendem A partir do Fundamental 2, né Porque até com o Fundamental 2 A gente trouxe professores de fora Eles já trabalham com outras escolas nossas, né E com o sistema há um bom tempo aí, né Eles são profissionais rodados já Legal Carlos, nós vamos falar um pouquinho Sobre a pandemia, né Um dos setores mais atingidos Aí durante a pandemia foi a educação Atingiu escolas Atingiu professores Atingiu os alunos Atingiu os pais, né Como é que foi o momento aí pra vocês E como é que vocês estão conseguindo passar por tudo isso? Conta com um detalhe aí pra nós O início da pandemia pegou todo mundo de surpresa A cidade, pelo que eu me recordo Ainda não tinha casos Mas o governo resolveu fechar as escolas Então no meio fim de março A gente parou as atividades E a gente teve praticamente uma semana e meia Pra preparar uma plataforma que já existia E a gente já utilizava na escola Que é o plural, né A maior plataforma do país aí De ensino E no começo ele foi muito difícil A gente passou uma série de dificuldades O professor começar a entender Como dar uma aula virtual Ele estava acostumado dentro de sala de aula E o ambiente virtual é muito diferente Os alunos também ter o engajamento das aulas Começar a entender que aquilo também é benéfico pra ele Ele teria que continuar daquela forma Sabe-se lá o tempo ainda a gente não pôde retornar E os pais que tiveram uma nova realidade Que praticamente todos começaram a trabalhar home office E começaram a acompanhar o ensino do aluno De casa junto com o aluno Então os dois primeiros meses foram meses muito difíceis Mas que a gente conseguiu superar Junto com a família, junto com o aluno Porque aquilo era a solução que tinha pro momento Então é E hoje a gente consegue Tocar com mais tranquilidade O pai se acostumou O aluno se acostumou O professor já tá melhor preparado A gente teve que fazer um treinamento intensivo Com esses professores Teve que investir em infraestrutura Então assim Não demitimos professores E estamos tocando Graças a Deus a gente tá tocando Com certeza vocês tiveram que fazer isso a toque de caixa Como você falou Por exemplo, o sistema Que imagino que era um sistema mais voltado Pra comunicação entre pais e escola Ou alunos e escola Da noite pro dia Transformar isso numa grande escola virtual Imagino que o desafio deve ter sido grande E a ajuda de uma bandeira por trás Também deve ajudar um pouco nisso também É, a gente teve a feliz sorte Vamos chamar sorte De ter uma plataforma que já era preparada pra isso Onde o sistema teve que praticamente Preparar a aula ao vivo Parte de tarefas Conteúdo didático Isso tudo já tava dentro da plataforma Então é Por isso que a gente conseguiu em pouco tempo Colocar isso no ar E continuar mantendo o ensino pro aluno Pra que ele não tivesse prejuízo Fora isso a gente teve que correr Com a infraestrutura dentro da escola Porque uma estrutura de aula ao vivo É diferente de uma estrutura Quando você só tá fazendo uma consulta pela internet Então a gente teve que fazer um investimento ali Pra que tudo corresse da melhor maneira possível Nós vamos falar mais um pouquinho Do momento da pandemia que vocês passaram Mas isso é daqui a pouco Depois do intervalo Beleza e bem-estar caminham juntos Plasti Clínica Três Lagoas Clínica de cirurgia plástica Reparadora e estética O lugar ideal para fazer sua plástica Com ampla estrutura Atendimento personalizado E centro cirúrgico próprio Equipe multidisciplinar em ambiente seguro e confortável Agende sua avaliação Fone 3521-3496 Ou 99832-7354 Rua Paranaíba 2554 Jardim Primaveril Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida Dom Jaime Loteamento As margens do Rio Sucuriú Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados A dez minutos do shopping Pronto para construir Iluminação pública e rede elétrica Rua interna pavimentada Rede de água individualizada por lote Dom Jaime Loteamento As margens do Rio Sucuriú Informações direto com o proprietário no WhatsApp 6798152-5079 Construa sua felicidade aqui Começou a promoção Todo mundo pode investir e ganhar do Sicred Invista a partir de 100 reais E concorra a um smartphone por semana Notebooks Uma caminhonete zerinho E há milhares de prêmios instantâneos Fale com a gente E poupe pelo aplicativo do Sicred Estamos de volta com o nosso RCN Negócios Recebendo o Carlos Guimarães Um dos mantenedores do Anglo de Três Lagoas Carlos, a gente está falando da pandemia, né? Bom, você falou de alguns dos desafios Mas nós tivemos outros desafios Por exemplo, pensando no empreendedor Eu vi dados nacionais Que a inadimplência aumentou bastante Se não me engano é de 20% a 30% no país Isso também com certeza Foi motivo de alguns atritos Entre todas as escolas do país E os pais Porque de um lado eu tenho custo fixo Eu tenho infraestrutura E de outro lado os pais Também passando por momentos complicados Como é que foi esse momento? Bom, com relação à inadimplência A gente está em torno de 25% a 30% mesmo A gente não foge da estatística nacional E a parte de ensino que a gente teve A maior saída de alunos foi o ensino infantil A gente teve quase 90% de retirada de aluno da escola Então isso pesou muito com relação ao fluxo de caixa da escola E os custos não pararam Nossos custos não pararam A gente teve dissídio no meio da pandemia Investimento em infraestrutura Não fez demissão de profissional E continuou mantendo toda a estrutura Para que o aluno mesmo de casa Continuasse recebendo o ensinamento Aquilo que ele tinha que aprender durante o ano letivo Você comentou também que vocês conseguiram manter os empregos Os professores e funcionários Vocês conseguiram de certa forma também não demitir nesse momento? Não, não houve demissões nesse período E infraestrutura para a questão desse novo mundo virtual Também foi necessário? A gente teve que melhorar cabeamento de rede Teve que aumentar banda larga Teve que fazer aquisição de equipamentos e câmeras E uma série de outros itens que são necessários Para que o professor pudesse dar uma aula com qualidade Carlos, falando ainda sobre a questão da infraestrutura Nesse novo mundo virtual Segundo uma pesquisa do TIC Educação 2019 14% das escolas públicas E 64% das escolas particulares Estavam preparadas para as aulas virtuais São quase 30% contando no geral das escolas Você falou um pouco como estava o ângulo de três dagoas Para esse novo mundo virtual Mas vamos falar um pouquinho mais também Dos professores, dos alunos Como é que estava o ambiente para receber a aula Para dar a aula Eu tenho curiosidade de saber essa questão Para receber e dar a aula virtual Praticamente a gente estava no zero Era impensável naquele momento O professor ter que sentar e dar uma aula Olhando para uma câmera Então, esse momento de adaptação Eles tiveram treinamento Mas foi um momento assim Bem estressante para o professor Porque ele teve que enxergar uma realidade diferente Conhecer novas tecnologias Exatamente Professor que estava acostumado à sala de aula Saber a reação do aluno Ou saber se o aluno estava assistindo ou não Hoje ele tinha na frente um computador E uma câmera E ele tinha que dar aula para esse computador e câmera Sabendo que tinha o aluno do outro lado Mas a gente não sabia se o aluno estava realmente assistindo Ou realmente entendendo o conteúdo Então, esse acho que foi o maior desafio no começo E eu tenho notado que essa interação Ela é bem mínima Me dá a impressão De que ela não é Obviamente a interação na sala de aula é diferente Agora, não existe uma interação tão grande ainda Nesse mundo virtual, professor, aluno É difícil E é difícil fazer com que o aluno abra a câmera Essa é a maior dificuldade que o professor tem Dentro de uma sala de aula virtual Alguns abrem A maioria não abre Aí são N questões Cada aluno dá uma justificativa para isso Mas a preocupação nossa é que Pelo menos ele esteja vendo e ouvindo O conteúdo que está sendo transmitido para ele Carlos, na sua opinião 2021 É possível voltar com segurança? Como é que tem sido a experiência De algumas outras cidades na educação? Bom, voltar com segurança A gente acredita que sim A prefeitura soltou um decreto Que a gente já está trabalhando Com todas as exigências que estão sendo solicitadas Treinamento, preparação de salas Aquisições de materiais, EPIs Para a gente poder retornar no início do ano letivo de 2021 A gente tem conhecimento de outras cidades Inclusive, vou dar exemplo de uma cidade do estado de São Paulo Relatada pelo meu sócio, na Sorocaba Onde o sobrinho dele estuda E tem uma escola lá que de 24 alunos Os 22 estão tendo aula desde 8 de setembro E não houve nenhuma ocorrência E a gente também tem que olhar Para o cenário da cidade aqui Hoje só a escola que não está aberta Hoje você tem cinema aberto Salão de festa você pode fazer a utilização Shopping, farmácia, supermercado, banco Tudo está funcionando Então não teria o porquê Da escola também não estar funcionando Então tem esses protocolos A gente vai seguir todos esses protocolos Que estão sendo exigidos Para que a gente possa retornar ao ano de 2021 Com total segurança Aí Beto, vai poder respirar um pouco Os filhos já podendo estudar E você parar de ser professor Esse ano você foi professor o ano inteiro Até falar um pouco disso Do dia para a noite Começamos a ver nossos filhos em casa No horário de aula Somos nós que começamos agora a pedir Para eles prestarem atenção Nas aulas, só nas aulas E não se distraírem com outras coisas Criarem rotina Que é uma grande dificuldade Hoje dentro de casa Alguns viraram professores Começamos a nos relacionar Um pouco mais com a escola Com a rotina deles E com a vida escolar dos nossos filhos Lógico que tem pais que conseguem fazer isso Já há bastante tempo Mas como é que foi tudo isso? Como é que você enxergou isso? E essa primeira Esse aumento desse relacionamento De pais e escola Durante esse período Olha, eu acho que foi Vou usar um termo aqui Bacana Esse processo do pai Poder enxergar Como é um processo de ensino Para o aluno Dentro de casa Os desafios que ele tem Quais as necessidades Que ele tem Qual a dificuldade do professor Você tem que Dentro de casa Você tem que fazer Com que o aluno Preste atenção no computador Aí você tem uma TV ligada A mãe está fazendo um almoço Ou o pai chega e tira atenção Então eu achei que foi Bem positivo Para a família Poder entender um pouco O papel do educador Na vida deles E que esse trabalho É um trabalho árduo E que ele é necessário Até para que você Faça uma formação do seu filho E você dê Uma oportunidade No mercado de trabalho Para ele Então eu acho Que essa relação Família-escola Para o ano de 21 Ela vai ser Um pouco melhor E diferente Com relação A família e a escola Que joia Bom Outra pergunta Que eu quero fazer Para você É o seguinte Antigamente Nós tínhamos Uma realidade Onde as pessoas Tinham um pouco mais De contato Com a vida profissional Desde muito novos As gerações seguintes Elas foram mais direcionadas Para os estudos E a impressão Que eu tenho Que essa turma Tem chegada Na hora de escolher A profissão Com muito mais dúvida Muito mais insegurança Além disso Segundo a OMS Um percentual Muito grande Dos adolescentes Atualmente Estão com problemas Psicológicos Como é que vocês Vêem todo esse quadro E o que a escola Pode fazer Por eles hoje Carlos Hoje a gente enxerga Que essa geração atual Ela é mais fraca Emocionalmente Então a escola Faz um trabalho De sócio emocional A gente tem um programa Sócio emocional Na escola E no ensino médio A gente tem uma psicóloga Dentro de sala de aula Para tentar Mostrar um caminho Para esse aluno Qual a carreira Que ele tem que seguir Ou como ele pode Se portar dentro De um exame nacional Do ensino médio Não ficar nervoso Na hora que está fazendo A prova Algumas situações Para que a gente Possa ter O melhor desempenho Desse aluno E depois A hora que ele Entrar no mercado De trabalho Ele saber lidar Com as Com as As adversidades De um mercado De trabalho Você ter um chefe Ou você aceitar Uma crítica Ou alguma coisa Nesse sentido Porque é difícil Você chegar Nesse momento Para eles Ainda mais que Antigamente A gente era Um pouco mais levado A ter uma vida De trabalho Trabalhava mais cedo Pensava em empreender Mais cedo Sempre ajudando Nos negócios Dos pais Hoje eles estão Muito focados Ao estudo E acabam Chegando com muita dúvida E esse time empreendedor Também eles vão acabar Desenvolvendo um pouco Mais para frente Mas aí a gente já faz Um trabalho Desde os pequenos Desde a base Essa parte Sócio emocional Para que ele chegue Pelo menos no momento De ele escolher A carreira dele Ele está um pouco mais Ter a certeza Daquilo que realmente Ele quer fazer Está convicto Daquilo E poder Prosseguir nessa carreira Por outro lado Apesar de faltar Essa maturidade profissional Nós estamos na era Da informação E faz com que Os jovens E os adolescentes Hoje desenvolvam Um certo Senso crítico Eles acabam tendo Já desde jovens Posicionamentos Sobre vários assuntos Dos temas cotidianos Eu tenho lido Eu tenho Adolescente e jovem Em casa Que é exatamente isso Que o aluno Que o Enem procura Desse aluno Esse senso crítico Essa capacidade De se posicionar Sobre as coisas Como é que tem saído O ângulo Na preparação Para esse aluno No Enem A preparação nossa Ela é forte Com relação a isso Volto a dizer Que a gente ainda tem Essa parte Da psicóloga Dentro de sala de aula E o resultado A gente vê Na posição Que a gente ocupa Dentro do estado Pelo pouco tempo Que a gente tem E os resultados Das faculdades Que os alunos Têm sido aprovados Também Então eu acho Que a gente está Num caminho certo De trabalho Com relação ao ensino Para o aluno E Eu acho Que esse É esse Esse posicionamento Nosso Ele está sendo Bem sucedido Carlos Na esteira Dessa pergunta É possível A escola Preparar Essa turma Para acessar Esse ensino superior E também ajudar Na formação Do cidadão Ou essa é uma tarefa Mais para a família A escola consegue Hoje Mesmo no meio Desse grande preparo Para o ensino superior Dar ali pitadas De ensinamento Para ele formar Esse cidadão Não só Esse aluno Que vai acessar O ensino superior Os professores Conseguem No dia a dia Fazer isso Nas aulas Sim Eu acho Que eles conseguem Mas a parte Da família Também é imprescindível Com relação a isso Você tem que fazer Um trabalho A quatro mãos Para conseguir Ter um cidadão Bem formado Não é só a escola Que vai formar o cidadão Isso também Vem de casa Mas a escola Com os métodos Que ela tem Ela auxilia bastante Isso Você acha que A grande lição E a grande tarefa Que a pandemia Talvez nos trouxe É saber A nossa responsabilidade Também na formação E na educação Dos nossos filhos É uma tarefa Que é conjunta A tarefa é conjunta A gente precisa Trabalhar A escola Família Tem que ter Uma ligação Muito forte A escola Com o ensinamento E a família Com o papel Dela de educadora Carlos Carlos Agradeço Nos 18 anos Espero você Um abraço Um abraço